Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês a bolsinha da Ipsy. Tenho três bolsinhas para fazer vídeos pessoal e vou adorar compartilhar com vocês os produtinhos, então não sai daí, vem ver comigo, ok? A bolsinha deste mês é esta pretinha, ok? Veio o cardzinho e é a bolsinha de outubro, ok? A bolsinha da Ipsy de outubro e vamos começar a mostrar os produtinhos. O primeiro produtinho pessoal, vamos tirar tudo daqui, é uma amostra de luxo, de velvet, uma amostrinha de fragrância, assim, olha só. As notas perfumadas de veludo de baunilha rosa, âmbar e almíscar puro, cumprimentam seus sentidos com um abraço caloroso e acolhedor, borrifem todo o corpo ou concentrem-se nos pontos de pulsação, pulsos e pescoço, ok? Uma fragrância... Uau! Uau, pessoal! Bem cheirosa pessoal, com certeza! E é uma amostrinha de luxo! Foi o primeiro produtinho... O segundo produtinho pessoal, é um da Jasmine, são amostrinhas pequenininhas, pessoal. Vou para andar com ela na bolsa. Olha, um batonzinho muito bonitinho, pequenininho, uma amostra de luxo, fixe a cor e a luminosidade com este batom de alta cobertura, em tom lilás rosado. O acabamento acetinado permanece à prova de manchas, mas não resseca os lábios, graças à sua fórmula hidratante. Ok? Foi o segundo produtinho. O terceiro produtinho, da Ciaté, adoro esta marca. É um pó, uma amostra de luxo, um pó de fixação pessoal. É a fórmula ultra leve, mantém sua maquiagem sem brilho e no lugar o dia todo, criando um acabamento suave, que não se acumula em nenhuma linha e deixa a sua pele respirar. Ok? Também uma amostra de luxo. O quarto produtinho pessoal está lacradinho. Eu não vou abrir, porque eu tenho tanta máscara aberta, pessoal. E vou deixar aqui lacradinha. Também uma amostrinha de luxo. É o Ditto Máscara. Só um toque oferece volume, ondulação e definição espetaculares, graças a uma cabeça de escova curva e fórmula de longa duração e sem grumos. Ok? Foi o quarto produtinho. Também uma amostrinha de luxo. E o quinto e último produtinho pessoal, em tamanho full size. É uma paleta de quinze cores. Olha que lindinha pessoal. Muito bonita. Com um espelho maravilhoso. E olha as cores. Olha as cores pessoal. Cores lindas. Vamos ver assim. Uau! De quinze tons ousados e vibrantes, em acabamentos foscos e brilhantes, que são perfeitos para o outono. De neutros quentes e tons de terra a rosas vívidos e roxo pastel, esta paleta é toda divertida o dia todo. Maravilha! Fechou com chave de ouro, com um produtinho full size, uma paleta linda, que adorei. Pronto pessoal. Esta foi a bolsinha de outubro da Ipsy, com cinco produtinhos que adorei compartilhar com vocês. Ok? Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye!